E se a sua tristeza for por conta de seu pecado? E se um momento de dificuldade, de angústia que você estiver passando agora tem a ver com o fato de que Deus esteja te disciplinando? Que a graça e a paz de nosso Deus estejam com você. Bom dia, que Deus abençoe. Nós estamos aqui, ao longo desta semana, fazendo o nosso devocional, a nossa oração da manhã, baseado no Salmo 6. Vamos ler. Diz no teu furor, Senhor, tem compaixão de mim, porque sou fraco. Cura-me, Senhor, porque meus ossos estão abalados. Meu ser está muito perturbado, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por tua misericórdia, pois na morte não há lembrança de ti. Na sepultura, quem te dará louvor? Estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar em lágrimas a minha cama, inundo com elas o meu leito. Meus olhos estão consumidos pela mágoa, enfraquecidos por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos vós que praticais a maldade, porque o Senhor já ouviu a voz do seu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. Todos os meus inimigos serão envergonhados e muito perturbados. Abruptamente, eles se retirarão de vergonha. Davi aqui, neste Salmo, ele está clamando a Deus que seja favorável e misericordioso para com Davi. Isso porque Davi está sofrendo por conta de seus pecados. Deus está disciplinando Davi por conta de seus pecados. E como você vai lendo aqui, ao longo do Salmo, a disciplina foi terrível. Ele conta que ele chorava tanto que o seu colchão virou uma piscina, de tantas lágrimas que saíram. Isso é para retratar o quão angustiado Davi estava naquele momento. Porém, hoje é pecado dizer que sofremos por conta de nossos pecados. O pecado desapareceu do discurso. Isso tem muito a ver com o fato de que nós vivemos em uma época materialista, em uma época ateísta. Como assim? Mesmo aqueles homens que não são ateus, eles vivem como se Deus não existisse. Porque a ideia é simples. Se Deus não existe, não existe certo ou errado. E é isso que eu falo em uma de minhas pregações, na minha série Ateísmo. Assista. Acho que é a segunda pregação, se eu não me engano. Que eu falo, se não há Deus, não há bem. Enfim, se Deus não existe, não existe certo ou errado. E isso é irrefutável. E é assim que os ateus acreditam. Pois bem, para os homens modernos, mesmo aqueles que acreditam em Deus, eles vivem como se não existisse um padrão absoluto de moralidade. Eles fazem o que dão na telha. E, sabe, vivem como se não existisse certo ou errado, mesmo aqueles que são cristãos. Por exemplo, veja como que os próprios cristãos hoje são relativistas. O que é um relativista? É aquele que não acredita que existe um padrão. Isso aqui é certo, isso é errado. Não, não, para eles tudo é relativo, pode ser, não sei. Isso tem muito a ver com essa era materialista em que nós vivemos. Outra coisa que explica isso muito também tem a ver muito com a psicologia. que começa principalmente com Freud. Ele era ateu. Freud dizia que a religião é uma neurose. A religião é uma neurose. Então, como que a gente trata a tristeza nesse ambiente que nós vivemos hoje? Um ambiente materialista. Psicologia, em sua origem, materialista. Não existe Deus. Como? Buscando conselhos de homens que são ímpios, muitas vezes, e que enriquecem com a nossa tristeza contínua. Buscando em remédios para ver se arranca a nossa tristeza. E aí, nós não nos voltamos para Deus, para identificar o problema, identificar por que estamos sofrendo. E aqui, no caso, Davi está sofrendo porque ele pecou. Davi está profundamente triste porque ele pecou. Veja algumas coisas que ele diz. Verso 2, ele fala, o meu corpo está sofrendo. Ele diz assim no verso 2, os meus ossos estão abalados. Como querendo dizer, a minha própria estrutura física está sendo afetada. Verso 3, a alma dele estava perturbada. Verso 6, choro a ponto de inundar a cama. Verso 7, até os seus olhos se cansaram de tanto chorar. Verso 5, ele está com medo de morrer. É o que ele declara aqui no verso 5. Pois na morte não há lembrança de ti. O texto, nós não sabemos exatamente o que ele estava passando, mas era alguma coisa que... Era um perigo de morte ali. A angústia era tamanha que Davi está pensando. Eu vou morrer. E aí ele diz, Senhor, olha, me livra disso, porque na morte eu não posso te louvar. Essa é a situação de Davi, gente. Davi está angustiado ao extremo. E por quê? Porque Deus está punindo Davi. Porque Deus está disciplinando Davi. Mas os homens hoje não acreditam mais nisso, que Deus possa disciplinar. A pedagogia moderna não acredita em pecado. A psicologia moderna não acredita em pecado. Os próprios crentes não acreditam mais em pecado. Obviamente, se não acreditam mais em pecado, eles não vão crer que Deus está os punindo por conta de seus pecados. E assim, as pessoas nunca encontram refrigério. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu aconselhava uma pessoa que o psicólogo disse para ela o seguinte, olha, você tem uma doença e ansiedade. Para eles é doença. E aí a mãe dessa pessoa não podia sair, que ele ficava apavorado. Eu falei para ele, olha, isso é pecado. Ansiedade é pecado, não é doença. A Bíblia chama de pecado. E você está fazendo da sua mãe seu ídolo. Se a sua mãe não estiver aqui do seu lado, você entra em colapso. Isso é pecado. Está vendo? É duro ouvir isso ou não? Sim. Mas, lembre-se, traiçoeiros são os beijos de quem odeia. Olha, quem odeia dá beijinho. Agora, quem fala a verdade, muitas vezes até nos machuca. Leais são as feridas feitas por quem ama. Leais são as feridas feitas por quem ama, diz provérbios. Eu disse isso para esse irmão. Olha, é isso, esse é o seu problema. E com a graça de Deus, ele está aí rompendo essas dificuldades. Mas, hoje não podemos dizer isso. Olha, você está pecando. Não, as pessoas se sentem ofendidas. Não podemos falar, olha, será que você não está vivendo o que você está vivendo porque você é um ignorante? Porque você trata mal os seus filhos? Porque você era um preguiçoso? Lá no seu trabalho? Será? Mas não, não, não. Hoje não existe mais pecado. E, obviamente, se não existe pecado, não existe arrependimento. E se não existe arrependimento, ninguém pode se aproximar de Deus. Porque a gente se aproxima de Deus assim. Tem misericórdia. Perdoa-me, Senhor, dos meus pecados. Algo que sumiu do nosso meio. Portanto, lembra que na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia está ao lado do perdoa as nossas ofensas? Porque somos pecadores. Você pode, bem, neste momento agora, estar sofrendo por conta de seus pecados. E o que Davi fez? Clamou a Deus por misericórdia. Vamos fazer o mesmo? Senhor Deus e Pai, clamamos a Ti nesta manhã que o Senhor nos ilumine, porque muitas vezes estamos pecando contra Ti, nem sabemos. ilumina-nos por meio da Tua Palavra. Mostra os nossos erros e os nossos caminhos tortuosos para que possamos nos arrepender. E, Deus, que haja arrependimento genuíno em nossos corações. Que haja em nós, ó Pai, aquilo que só o Senhor pode gerar, porque a Tua Palavra diz que é o Senhor quem nos conduz ao arrependimento. Então nos conduz ao genuíno arrependimento todos os dias. Como temos criado os nossos filhos? Como temos tratado os nossos pais? Como temos tratado as pessoas que estão ao nosso lado? Ó Deus, tem misericórdia de nós, ilumina-nos, gera em nós o genuíno arrependimento. E assim, como Davi, possamos desfrutar da bênção, da mão do Senhor, da paz do Senhor, do cuidado do Senhor sobre nós. Ó Deus, gera genuíno arrependimento em cada um dos Teus filhos que estão me ouvindo por todo o mundo. Aqueles que ainda nem se converteram, gera fé e arrependimento em cada um deles. Ó Pai, que a Tua paz, que a Tua força invada o coração de cada uma dessas pessoas e possamos ter um dia abençoado na Tua santa e bendita presença em nome de Jesus. Curta, se inscreva, comente. Deus abençoe. Até amanhã.